Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival E muitos devem estar perguntando Não, por que você está totalmente pelado, sem armadura, sem uma arma boa? Bom galera, eu vou explicar isso pra vocês agora Bom, eu estava dando um rolé né, pelo vulcão Eu estou no mapa decente, como vocês podem ver Eu estava procurando um Dino novo, que foi lançado né, tranquilo Nada como qualquer um não ia fazer né Pegar o seu dragão e dar um rolé pelo mapa E aí, eu vi essa caverna aqui E pra mim essa caverna é nova Tipo assim, não é que ela foi lançada nessa atualização Mas é a primeira vez que eu vi ela E eu resolvi entrar com o meu dragão lá dentro Cara, e ao entrar lá dentro, vocês vão ver Ele dropou eu do dragão Tá, mas e aí Dan, qual é o problema? Galera, quando ele me dropou do dragão Quando a caverna me dropou do dragão Embaixo só tinha larvas E resumindo, perdi todos os meus itens Né, resumindo ó É, bem isso Perdi todos os meus itens Perdi tudo Vim aqui com o piteiro Ah, deve ser fácil com o piteiro Eu acho que eu consigo entrar lá dentro Me enganei Meu piteiro ficou lá dentro também Cara, hoje só deu tudo Deu tudo errado pra mim Não sei porquê, velho Mas vamos lá Bom, essa é a caverna Como vocês podem ver Olha só Pra mim, essa caverna aqui era nova Por isso que eu resolvi Que eu resolvi explorar ela Mas, galera Não faça isso Se você ver o negócio lá Deixa lá Porque não vai dar certo Olha só a caverna, velho Deixa eu tirar aqui a gama Mas acho que vai ficar totalmente escuro Não, mas pra onde eu vou Não vai ficar tão escuro assim Bom Aqui eu vou precisar De algumas coisas, galera Eu vou precisar desse scoop Vou precisar de uma long neck De um peitoral Vou precisar de uma crossbow também Cadê? Deixa eu craftar aqui A crossbow Cadê crossbow? Ok Eu já fiz vários Graphing Hooks aqui, ó Que vai ser o único jeito De chegar Até o meu dragão Cara, eu não posso perder ele Não posso perder ele Cadê? Deixa eu aumentar O volume do jogo aqui Tá bem embaixo Cadê? Aí Velho Hoje foi Foda, galera Foi foda Eu tô há quase 3 horas Tentando tirar o meu dragão daqui E não sei Se eu vou conseguir Tirar ele hoje Ou então Só quando o Pedro logar Que eu peço pra ele puxar Mas, caso contrário Ele vai ficar nessa caverna aí Por um bom tempo Oh, azar Vácila Isso que dá ser curioso, né, galera Mas beleza Não tem problema Tem problema sim Que eu vou ficar sem meu dragão Deixa eu pegar um pouquinho De carne aqui Que carne vai me ajudar A recuperar minha vida Ok Bom Vou pegar mais 10 Prontinho 40 Eu acho que é o suficiente Bom E vamos lá Bom, galera Meu dragão Deixa eu ver aqui Eu deixei meu piteiro Ó, ali Tá meu piteiro Correto Meu dragão Está embaixo De mim Tá mais ou menos Aqui, ó Né Em resumindo Eu vou ter que dar Essa volta toda Ah, não É fácil Dar essa volta toda É fácil Se não tivesse Bicho pelo caminho Né, galera Mas Nossa senhora Nossa Não mara que eu não Ih, eu esqueci de pegar Não mara que Não venha muito bicho Apesar que eu tenho 300 de fortitude Né, velho Vamos lá Mara que eu não encontre Nenhum bicho pela frente Mas isso é uma coisa Muito impossível Estou em uma caverna E na caverna Tem aqueles bichos Aquela serpente, velho Cobra Olha só Eita Cara, eu tô louco, velho Olha ali Ali Nossa Ali tem aquelas Antropéuras Acho que é isso o nome Cadê meu piteiro Meu piteiro tá ali Cadê Nossa Caraca Quase que eu caí Vamos lá Ah Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai Ok Ai Vai devagar, garoto Vai devagar, garoto Vai devagar, garoto Isso Cadê, cadê Onde que é Onde que é Onde que é Af Sai Nossa Que susto que eu levei, mano Ah, desce, 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 desce Eu não tô vendo nada, galera Af Ai, ai, ai Ok Não vem nenhum bicho ali Deixa eu ativar a gama aqui Gama 2.5 Ai Vem os bichos lá sim, velho Ai, cara Ai, caraca Ai, caraca Cadê meu piteiro Eu acho que eu vim pelo lugar errado Mano, que lugar difícil, velho Ai, tem mais bicho aqui Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, ai, ai Ok Eu acho que é aqui Nossa, velho Que lugar difícil Na moral Ali, meu piteiro tá ali Aqui dá pra ver o meu dragão Quer ver? Cadê? Cadê? Olha só Meu piteirinho tá aqui perdido Nossa, eu morri tantas vezes Deixa eu mostrar aqui no Triblog Pra vocês terem uma noção Ó Olha só Smith, que é meu personagem Nananana Olha só Titana boa Smith Nossa, cara Que foda, mano Que foda Na moral É tenso, galera É tenso Meu piteirinho aqui, ó Coitadinho dele Bom Cadê? Meu dragão Onde ele tá, galera? Cadê? Cadê? Ih, daqui não vai dar pra ver ele Ele tá atrás dessa rocha aqui Dessa, é Dessa rocha Oxi Olha lá, ele ali, ó Como vocês podem ver ali embaixo, ó Olha onde o bicho tá, velho Mano, isso é muito foda, cara É muito foda Ainda bem que o Ark lançou esse negócio de Grape Hook aqui Que dá pra vocês se jogar e ir pro outro lado Puxar o bicho Caso contrário, eu não ia ter como eu pegar meu dragão Só quando o Pedro jogar e olha lá, velho Né? Bagulho é tenso, mas vamos lá A minha missão aqui é tentar fazer o seguinte Vim correndo daqui, jogar lá naquela rocha Vê se eu pego um ponto de fixação Então dá pra mim ir por aqui, ó Né? Eu não sei muito bem o que vai dar Mas vamos lá Cadê? Deixa eu pegar aqui a rocha Aquela ali, ok Três, dois, um Vai Hello How many of us fall Vai Aí, opa Opa Like Like, 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 like Olha isso Caraca É, parece ser fácil, né, galera Mas não é Não é, na boa Ah, deixa eu ver Acho que eu não preciso recuperar nada aqui Ok Olha, eu posso dar corda aqui Cadê meu dragão? Olha, ele tá ali, ó Tá daquele lado Ok Ah, deixa eu tirar aqui Vamos dar corda aqui Ver se eu consigo Andar aqui Ai Ai, ai, ai Aff, velho Isso é muito tenso, galera Na moral Não dá pra você pensar, tá ligado? Você tem que agir o mais rápido possível Ó, vou ter que fazer Ah, ótimo, ótimo Bom, acho que Ai, ai, ai Ai Ai, meu dragão tá ali Caraca, soltou, velho Que foda Será que eu já consigo puxar ele? Não Ok Aqui eu não vou cair Agora eu faço o seguinte, ó Ih, não pegou? Ai, pegou, pegou Meu dragãozinho Aff, agora ele vai me derrubar Ou não Ai, ele vai ficar voando localmente, velho Tá, vamos tentar fazer o seguinte agora Ih, 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 ih Ele tá ali, ok Se ele tá ali, tá bem Aff, não tem Poxa Ah, vem falar que não Ah, não, cara Ok Vamos fazer o seguinte Gárgula Fica aí, meu filho Eu vou te tirar daqui querendo ou não Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Nossa, velho Nossa Esse que é o foda, galera Tipo, não dá pra você pensar Tá ligado, mano Poxa Ai, ai, ai Ai, caraca Ai, caraca Poxa, mano Ah, não, velho Ah, galera Tá vendo aí Não vai ter como, velho Eu sair daqui Olha só Olha só Minha food desce rápido Bom que eu achei esse lugar aqui Senão eu tinha caído, cara Poxa Não é fácil assim como vocês estão pensando Na moral, é foda, velho É foda Isso aqui Esse arco é um jogo filho da mãe, cara Olha isso Meu gárgula tá ali do outro lado, ok Isso é bom Ao mesmo tempo Porque eu não vou conseguir sair daqui Ou vou, não sei Ai, ai, ai Ok Vamos tirar Cadê? Vamos tentar fazer o seguinte agora Vamos aqui Mandar pra ali Opa 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 Será? Será agora? Será agora? Não posso me empolgar Olha Tenho 19 Arpões Acho que deve ser isso o nome Mas beleza Vamos tentar fazer o seguinte Ok Eu tenho que chegar ali, ó Chegando ali é like Ai, ai, ai Agora complicou, velho Vamos dar a cordinha aqui Ok Ai Caraca, eu pensei que não tinha que grudar Nossa, mano Que aperto que eu passei agora, velho Na moral Ai Tô conseguindo Nem acredito, velho Depois de quase 3 horas Nessa Nessa Nossa Nem vou falar o nome Na moral Ai, caraca Nem acredito Ai, beleza Ok Sai daqui Ih, dragão Filho da mãe Você vai me bugar Filho da mãe Sai isso, garoto Isso Será que daqui Eu consigo jogar ali? Não Ok Ai, não vou conseguir Não acredito, velho Não acredito Que eu vou conseguir Aff, aff Ai, ai Caraca, velho Não, mano Não, dragão Sai daí Seu louco E agora? Eu vou ter que chamar ele aqui E jogar o negócio nele Aí, fica aí Fica aí Fica aí Não, não Vem Vem mais pra cá Vem pra perto de mim Eu vou ter que jogar o arpão nele Esse negócio nele aqui Ai Pensei que tinha Escapulido, velho Vem, dragão Filho da mãe Não Vem mais pra perto Ah não, galera Esse aqui é muito foda, velho Nossa É um dos Dos piores desafios Que eu fui Enfrentar, mano Na moral Eu tenho dez Dez pra chegar lá Tô com a vida cheia Eu jogando Ai Fica aí Não vou conseguir jogar nele Ai 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 Vai 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 Isso Tem um oito Oito Sete Ai, caraca Será? Será agora, galera? Seis 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 Acho que tô muito longe ainda Pra poder jogar, galera Vai Será que eu arrisco Jogar lá agora? Eu posso cair em cima Do dragão, velho Ai Eu vou conseguir Eu vou conseguir, galera Não tô nem acreditando nisso Não tô nem acreditando nisso, mano Ai Tá ótimo Tá ótimo Sai, dragão Fica aqui Fica aqui, dragão Cadê? Cadê? Gágula Tá ali já Ok Ai Eu consegui Não Mano, não tô acreditando nisso Caraca Caraca, velho Sobrou um Arpão Imagina se eu tivesse carregado apenas 30, velho Não ia ter como Agora Vamos fazer o seguinte Apertar J Ó, galera Como vocês podem ver Ó Ride Ride Não tem como montar, velho Não tem como Não tem como Bora, bora Bora, meus filhos Bora Deixa o papai recuperar aqui a vida Nossa senhora, mano Jogo demais Tem hora que eu fico imaginando se tem alguém que joga mais que eu Tem Mas beleza Vamos tentar sair daqui agora Ai, ai, ai Caraca, velho Cadê meu dragão? Tá atrás de mim Ok Cara, isso é incrível, galera Na moral Graças Aos desenvolvedores Que lançou esse negócio aqui De Gripping Hulk Acho que é esse o nome Eita, poxa Vem Bem, eu deveria colocar meu dragão no neutro, né? Caso acontecesse alguma coisa Vai, bora, bora Isso Isso, garoto Vem, vamos colocar no passivo agora Vem Vem, piteiro Vem, piteiro Filho da mãe Não enrola eu, não Caraca, velho Vamos colocar no neutro já Vai que acontece alguma coisa, né? Vai, dragão Mata ele, poxa Cadê? Agora eu tenho que achar a saída, né, velho? Agora é outro desafio Achar a saída Ai, ai Ai, ai Sai, corre, 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 corre Corre Onde que é a saída disso aqui, mano? Não é aqui Cadê meu dragão? Vai, mata o bicho ali, poxa Ataque meu target Ok Vai, mata dragão Filho da mãe Mata dragão Seu Aff, velho Poxa, só o piteiro, viu? Porque o dragão Tá horrível Eu não sei a saída daqui, velho Acho que é por aqui, ó Nossa, o dragão tá horrível, velho O piteiro tá dando 10 a 0 nele Mas beleza Acho que é essa a saída Ai, demora que seja Eu tô achando que é por aqui que eu Não, não vai ser Ai Ai Caraca, cadê a saída disso, mano? Caraca, velho Onde eu fui parar? Que absurdo Essa caverna é uma das mais difíceis que eu já vi Na boa Pra lá não tem nada Deve ser pra cá, ó Vai ser por aqui É, bem aqui mesmo Porque pra lá não tem nada, velho Ali não tem saída Vem, vem Vem todo mundo Corre, 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 berg Isso Ai, demora que eu esteja indo pro lugar certo Cadê? Mas aqui não tem saída, velho Aqui é onde eu vim Vamos descer lá embaixo Pra ver se tem alguma coisa Olha os bichos, velho Todos morrendo aqui Ai, eu acho que eu tenho que subir Ai, eu tenho que subir aqui, ó, galera Ai, não me buga, filho da mãe Eu tenho que subir aqui Ah, lembrei Ótimo, 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 ótimo Ai, ó o bicho me esperando aqui Ai, caraca Ai, caraca Ai, sai, sai, sai Ai, dragão Até que fim, dragão Fez alguma coisa? Reagiu, filho da mãe Boa, garoto Boa, garoto Bora Eu só tenho que chegar ali em cima Bora, 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 bora Corre, corre Corre, berg Corre, berg Vai Será que é por aqui? Eis as dúvidas Caraca, velho Caraca, velho Que coisa difícil, mano Que absurdo Ó Eu acho que é aqui Ai, não tô acreditando Cadê o Ketson? Epa Não é aqui Não é aqui Volta Caraca, mano Pra onde eu fui? Não tem saída nisso aqui E agora? Ali não é Ali também não é Ou é Não sei Ai, caraca Só sei que é por aqui Vamos passar por aqui Corre Vai Isso Ai, ai, ai Ai, dragão Me ajuda, dragão Corre, corre Corre, corre Mano, dragão Cadê o dragão? Não é aqui Corre Vamos voltar Meu dragão Ficou encurvalado Aff, velho Que coisa difícil, mano Poxa Imagina se fosse A saída, cara Aí, ó Matou Boa Pelo menos Uma coisa, né, velho Caraca, velho Onde eu fui parar, mano Isso não tem saída Tem, tem Mas eu não sei qual é a saída Eu lembro que eu subi aqui Eu acho que é por ali, ó Eu lembro que eu desci ali Aqui não tem saída Aqui não tem saída Ai, olha o tanto de bicho Nossa, olha o tanto de ovo de cobra aqui Hum, gostei Caraca, velho Não tem saída nisso aqui, mano Ai Cara, como assim, velho Onde eu vim parar? Olha ali Ah, meu catzão tá ali, ó Já sei, já sei Eu tenho que pegar Aquela estradinha ali, ó Ah, tá Entendi Nossa, será Que eu vou sair até que fim? O piteiro tá ali Cadê meu dragão? Olha, é só passar aqui E eu Conseguir sair Desce aqui agora Cadê o dragão, velho? Nossa, mano Fala, galera Voltamos aqui Olha só Meu jogo caiu Deu alguma treta aqui Mas eu já peguei o dragão Já coloquei ali, ó Como vocês podem ver Galera Como vocês viram Foi muito, mas muito foda Na moral Bom, agora O jeito aí pra base, né Guardar os meus bichos Nossa, cara Nem imagino O sacrifício que foi Nossa Deixa eu apertar J aqui Ok Vem todos os dinos Vamos, sai daqui Oi, aqui Eu não quero vir mais nunca Velho Na moral Vocês viram O sacrifício que foi Pra salvar O meu Meu O meu dragão Caraca Eita, poxa Tá escuro pra caramba aqui Eita Nossa Não, tá escuro, velho Como assim? 22 horas 10 horas da noite Deixa eu colocar um gama 3 aqui Só pra finalizar É, acho que tá ótimo aqui, ó Aí, ó Bom, galera Mais um vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Aquele forte abraço a todos E Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau